Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos mostrar as ações de segurança promovidas pelo Judiciário para garantir a proteção de magistrados, funcionários e cidadãos. Veja também, presidente do TJCE anuncia a criação de comissão organizadora do concurso para servidor e chefe do Judiciário também divulga seleção de juízes leigos remunerados e de estagiários para auxiliar nos trabalhos da Justiça. O Tribunal de Justiça do Ceará vai promover concurso público para servidor. O anúncio foi feito durante reunião com representantes do Sindicato de Justiça, sindicato que representa a categoria. O chefe do Judiciário cearense, desembargador Washington Araújo, recebeu o coordenador-geral do Sindicato de Justiça, Roberto Eudes Fontenelle e o coordenador jurídico, Pedro Elker Alcântara. Também participaram da reunião os juízes auxiliares da Presidência, Luciano Lima e Alexandre Sá, o superintendente-judiciário, Nilson Aragão e a secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal, Vlad Santos Teixeira. Na ocasião, o sindicato solicitou a atualização do Plano de Cargos de 2010. Falou ainda a respeito da infraestrutura dos fóruns do interior e da necessidade de mais servidores. O presidente ressaltou que está aberto ao diálogo com a categoria. Também anunciou a assinatura da portaria nº 228, publicada no Diário da Justiça, do dia 6 de fevereiro, que autoriza a formação de comissão organizadora do concurso público para técnicos judiciários. O grupo é presidido pela desembargadora Marlúcia Bezerra. Eu queria recebê-los para dizer que nós estamos abertos à negociação permanentemente, como eu disse no meu discurso. A não ser a eles a realização do concurso, nós nomeamos hoje a comissão, então defragamos o processo do concurso. E nós realmente precisamos não só nomear os aprovados para as vagas existentes, mas de um cadastro de reserva porque há perspectiva de muitas aposentadorias neste ano e no próximo. O coordenador-geral do Sindio de Justiça elogiou a iniciativa e disse que os servidores querem contribuir para o melhor funcionamento do judiciário cearense. Nós não somos inimigos da administração, pelo contrário, nós estamos... A ideia é a gente, dentro da nossa pauta, a gente também somar com a administração. A questão do concurso é uma bandeira do sindicato, porque a gente preza pela questão do princípio do concurso público, porque nós vamos ter aposentadorias potencialmente agora em agosto, então precisa mesmo do concurso para preparar e recepcionar a questão do preenchimento dessas vagas que surgirão. Então é uma boa notícia. As pessoas que não são servidores públicos, que estão estudando para um concurso, vai ter uma oportunidade. Pelo que ele nos falou, parece que as vagas vão ser mais no nível médio, para técnico. O órgão especial do TJCE aprovou resolução que prevê o pagamento de remuneração para juízes leigos. A resolução prevê o pagamento de bolsa por ato homologado, ou seja, projeto de sentença ou acordo celebrado entre as partes. Não serão computadas, para efeito de remuneração, as homologações de sentenças de extinção do processo no caso de ausência do autor, desistência, embargos de declaração e ainda decisão homologatória de autocomposição judicial em sessão que não tenha sido conduzida pelo juiz leigo. Ainda segundo o documento aprovado pelo órgão especial, o valor será fixado pela presidência do tribunal, observada a disponibilidade orçamentária, não podendo ultrapassar o vencimento base da carreira dos servidores do judiciário. Para fins de avaliação, o titular da função deverá realizar no mínimo 80 atos por mês, dos quais pelo menos 50 serão projetos de sentenças e os demais distribuídos entre audiências de instrução e outros. A sessão ocorreu no dia 7 de fevereiro e foi conduzida pelo presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo, que anunciou a novidade nas redes sociais do Poder Judiciário. O magistrado ressaltou que a força de trabalho será importante para dar celeridade aos processos que tramitam nos juizados especiais e nas turmas recursais. A experiência do Tribunal de Justiça com juízes leigos começou em 2015 com o recrutamento de voluntários que foram capacitados pela Escola Superior da Magistratura do Ceará. Eles podem atuar por dois anos e serem reconduzidos pelo mesmo período uma única vez. Os profissionais têm competência para presidir audiências de conciliação, instrução e julgamento, podendo inclusive colher provas, além de elaborar minuta de sentença a ser submetida ao magistrado responsável para fins de homologação. Entre os requisitos para assumir o cargo, é necessário possuir inscrição definitiva na Ordem dos Advogados do Brasil e ter mais de dois anos de experiência. O juiz leigo não pode responder a processo penal, nem pode ser servidor efetivo, seletista ou comissionado do Poder Judiciário. O presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo, anunciou por meio das redes sociais que o Tribunal irá selecionar estagiários para auxiliar nos trabalhos da Justiça. O Tribunal de Justiça irá recrutar estudantes do ensino médio, da graduação e da pós-graduação. Na pós-graduação nós temos 250 vagas, sendo 200 para o curso de Direito e 50 para outros cursos, como tecnologia da informação, administração, contabilidade, estatística. Esses estagiários virão somar seus esforços com os nossos servidores e magistrados para aumentar a nossa produtividade. É mais uma ação do nosso programa de celeridade. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta para falar sobre as ações de segurança promovidas pela Justiça. O desembargador Mário Teófilo Neto é o novo ouvidor do Poder Judiciário. O magistrado assumiu o cargo no dia 11 de fevereiro, em solenidade na presidência do TJCE. Mário Teófilo é o 11º desembargador a assumir a ouvidoria do Poder Judiciário. O magistrado também está à frente do Sistema de Consultas de Antecedentes Criminais Unificado, Cancun. Na gestão passada, foi coordenador do Sistema de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado. Juiz de carreira, é desembargador do TJCE desde 2013. A ouvidoria do Poder Judiciário é responsável por receber informações, sugestões, reclamações e denúncias de usuários sobre as atividades da Justiça cearense. O órgão também propõe melhorias aos serviços prestados. Somente de janeiro de 2017 a dezembro de 2018 foram registradas mais de 14 mil demandas. A ouvidoria funciona no segundo andar do Palácio da Justiça, no bairro Cambeba, das 8 às 18 horas. O telefone de contato é 3207-7428 e o e-mail é ouvidoriageral.jus.br. Ações voltadas para a adoção e envolvendo justiça restaurativa foram pautas de reuniões na presidência do Tribunal de Justiça. Representantes do Coletivo de Pais e Pretendentes à Adoção e da ONG Acalanto, além de juízes e servidores da área da Infância e Juventude de Fortaleza, estiveram reunidos com o presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo. O magistrado ouviu as demandas do grupo, como a redução do tempo de espera na habilitação de candidatos. Presente à reunião, o chefe do setor de cadastro de adoção, Deusimar Rodrigues, afirmou que, mesmo com entraves, o Ceará tem o segundo menor tempo do Brasil em fila de espera. No encontro, o chefe do Judiciário ressaltou que a gestão atual tem como objetivo dar maior celeridade a todos os processos, incluindo os relacionados à adoção. A reunião ocorreu no dia 6 de fevereiro. No mesmo dia, o presidente recebeu magistrados e servidores que atuam na área da Justiça Restaurativa, além de representantes da ONG Terre des Hommes e da Vice-Governadoria do Estado. Na ocasião, o desembargador manifestou interesse em garantir o cumprimento de ações iniciadas na gestão anterior. Em 2018, por exemplo, a SMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará, promoveu curso para instrutores em círculos de justiça restaurativa. O objetivo da prática é proporcionar o diálogo visando chegar à melhor solução do conflito, considerando tanto a perspectiva da vítima, de modo a minimizar os prejuízos que sofreu, quanto a visão do agressor para que se responsabilize e se conscientize do que fez. Em Fortaleza, o Fórum Clóvis Bevilacqua conta com o núcleo de justiça restaurativa. O Comitê Executivo de Saúde do Ceará está promovendo, no mês de fevereiro, capacitação sobre resolução de demandas envolvendo planos de saúde. O treinamento voltado para magistrados e servidores do TJCE teve o objetivo de promover conhecimento técnico sobre saúde suplementar, principalmente os normativos que regem o assunto. As informações foram repassadas por integrantes do núcleo da Agência Nacional de Saúde no Ceará. A INS vem implementando ações visando diminuir a questão da judicialização. E esse curso é o quê? É tentar passar um pouco sobre a legislação do setor, como ela é, o que ela implica, o que as decisões judiciais implicam para o setor, principalmente na questão da parte não regulamentatória, que é o seguinte, é aquela situação em que se extrapola a legislação setorial. Então, a gente quer trazer um pouco a nossa legislação e conscientizar a importância de seguir esses normativos da INS. Os encontros começaram em 8 de fevereiro e prosseguem até o dia 22 deste mês. De acordo com a juíza Dils Feijão, coordenadora do Comitê Executivo de Saúde do Estado, o evento é resultado de acordo de cooperação firmado entre o TJCE e a ANS para capacitar em demandas de assistência à saúde. Já foi promovido para os juízes das tomas recusais. Nós já fizemos no fórum, Clóvis Bevilac, destinado ao juiz das varas cíveis, que trabalha com esse tipo de demanda. E como o feedback foi muito bom, nós também quisemos trazer o curso aqui para o Tribunal de Justiça para os desembargadores que trabalham com esse tema de saúde suplementar. Então, o público-alvo seriam esses, os gabinetes que trabalham com saúde suplementar. Promover a segurança de magistrados, servidores e cidadãos que buscam a justiça é uma preocupação constante do judiciário cearense. Nos últimos dois anos, a Comissão de Segurança Permanente e a Assistência Militar do TJCE realizaram várias ações de prevenção e de reforço nos fóruns. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com o Tenente Coronel Clauber de Paula, chefe da Assistência Militar do Tribunal. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela satisfação de estar aqui. Coronel, uma das principais medidas adotadas em 2018 foi o convênio com a Secretaria de Segurança Pública para retirar armamentos que chegam aos fóruns. Como funciona o convênio e para onde vão as armas? Esse convênio possibilita que as armas não fiquem mais guardadas nos fóruns no interior do Estado. Antes, as armas que eram objetos de processo passavam um certo tempo aguardando serem recolhidas nos fóruns do interior e agora elas ficam diretamente nos batalhões de polícia. Então, certamente estarão mais seguras e darão a condição para que a Assistência Militar possa buscá-las com mais tranquilidade. Isso evita ataque de criminosos aos fóruns, né, Coronel? Sem dúvida, porque muitas vezes o criminoso, ele pensa que esses fóruns possuem armas o tempo todo e isso não acontece. E agora menos ainda porque estarão guardadas no batalhão de polícia. Foi um convênio celebrado com a Secretaria de Segurança Pública e vai nos garantir tempo suficiente para irmos buscar essas armas já que elas são recolhidas por nós da Assistência Militar do Tribunal de Justiça. Quantas armas foram destruídas nos últimos dois anos por meio de convênio com o Exército Brasileiro? Entre armas brancas e armas de fogo, mais de 17 mil armas foram recolhidas por nós e destruídas junto ao Exército Brasileiro. Quais fóruns passaram por reformas para ampliar o sistema de segurança e quais foram retirados de prédios onde funcionam agências bancárias? Os bancos, quando são alvos de algum tipo de ação, ataque criminoso, e se o fórum está junto, essa ação ia impactar também nos fóruns. Então, Irassema, Itapajé e Russas foram fóruns que foram construídos para ficarem exclusivamente trabalhando sem ter nenhum vínculo com os bancos em termos de estrutura física. Há também algumas reformas que foram feitas buscando melhorar as condições de segurança no interior do Estado. Fóruns como Iguatu, Sobral, foram fóruns reformados, tem outros fóruns que estão em processo de licitação para colocarmos maior segurança estrutural nesses prédios. Várzea Alegre e Senador Pompeu são dois municípios que já foi autorizado a licitação para que eles sejam construídos e saiam desse local junto com os bancos. O TJCE iniciou a instalação de sistema de monitoramento eletrônico. Qual a previsão para a conclusão desse projeto e o sistema vai ser implantado em todo o Estado? Sim, a previsão nossa é essa, a expectativa é que todo o judiciário esteja dentro desse sistema de vídeo monitoramento, que é um sistema, uma tecnologia muito avançada que permite, através das câmeras, inclusive detectar movimentos e isso vai ter um alerta dentro das centrais nossa, vai ter uma central montada no Tribunal de Justiça, essa no Palácio, outra no Fórum Clóvis Bevilacqua e essa expansão é necessária também, uma vez que o Tribunal de Justiça contratou na primeira etapa o sistema de câmeras de vídeo monitoramento para oito prédios do judiciário aqui em Fortaleza, o próprio Palácio da Justiça, o Fórum Clóvis Bevilacqua, a Corregedoria, o prédio da Informática, o prédio da Crest, da Escola de Magistratura também e dois prédios na região metropolitana, Maracanau e Calcaia. E a segunda parte de expansão é em toda a região metropolitana, como também a previsão é de já contemplar aqueles casos, aquelas comarcas que tiverem maior necessidade desse vídeo monitoramento. Mas é sim interesse nosso, visando a questão da segurança, que todos os prédios judiciários cearenses estejam interligados com esse sistema de vídeo monitoramento. A quantidade de câmeras utilizadas já nesse início de projeto, né? É possível divulgar, coronel? Sim, nós temos para todos os prédios mais de 400 câmeras já nessa etapa inicial. Essas câmeras vão ficar monitoradas? Vai ter algum tipo de alarme para que, de repente, a polícia seja acionada? Sim. Nossa conexão vai ser direta com qualquer policiamento no interior do estado ou qualquer local que tenha sistema de vídeo monitoramento, como também os nossos próprios policiais atenderão às demandas a partir de um alarme que tocará na nossa central. Tocou o alarme, a gente vai acionar de imediato, visualizar as imagens, acionar de imediato ou o nosso efetivo ou o efetivo do local aonde esteja acontecendo o alarme. No próximo bloco, continuamos falando sobre as ações de reforço da segurança promovidas pelo TJCE. Até já! Estamos de volta para falar sobre ações de segurança no Poder Judiciário. Nosso entrevistado é o Tenente Coronel Clauber de Paula, chefe da assistência militar do TJCE. Coronel, no ano passado, o TJCE criou o Núcleo de Inteligência e Segurança para prevenir riscos às atividades do Judiciário. Como funciona o Núcleo e que atividades já realizou? Não se pode prescindir hoje de informações. Tem um jargão na atividade de inteligência que diz que quem tem informação tem o poder. Então, o Judiciário, acertadamente, criou o Núcleo de Inteligência que é objetivo subsidiar a tomada de decisão da autoridade maior do Tribunal de Justiça, que é o presidente do tribunal. E, obviamente, auxiliar em demandas que possam acontecer no aspecto de segurança, para se antecipar, para prevenir. Como também auxiliar, por exemplo, as varas da custódia, as varas dos delitos das organizações criminosas, todo e qualquer auxílio que possa ser dado por esse núcleo. Coronel, como está a implantação do projeto de videoconferência com réus presos e qual a importância? Para o aspecto de segurança, é muito importante porque o projeto de videoconferência possibilita que o preso seja ouvido do próprio local onde ele está. Então, diminui o risco nesse transporte do preso de um local que ele esteja até o fórum, por exemplo. Isso minimiza risco, minimiza gastos também. E garante uma integridade maior de todos os partícipes dessa audiência. Vamos agora falar sobre o curso de segurança pessoal para magistrados, promovido pelo Poder Judiciário. Antes, vamos conferir um trecho da reportagem veiculada em janeiro. O curso de segurança pessoal para juízes, com 44 horas aula de duração, teve módulos teóricos e práticos. Uma das etapas ocorreu na Universidade de Fortaleza. Já na Escola Superior da Magistratura do Ceará, os participantes aprenderam ações para proteção de autoridades com o major Álvaro Coelho Viana Júnior, que tem 10 anos de experiência no assunto e atualmente integra a assistência militar do Poder Judiciário. Da sala de aula, o grupo seguiu para a prática nas ruas de Fortaleza. Houve simulação de embarque e desembarque e de condução de autoridade. Houve ainda a apresentação dos fundamentos e das técnicas de tiro com o major Erivelto Rocha, instrutor da Academia Estadual de Segurança Pública e credenciado pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro. A prática ocorreu em estande de tiro, com armas de verdade. Os magistrados também tiveram aula de direção defensiva e evasiva. A prática foi ministrada no Autódromo Internacional Virgílio Távora, no município de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. O juiz Ronald Neves, titular da 4ª Vara de Iguatu, considerou o curso essencial para quem atua no interior do Estado. Há sempre pessoas que abordam a gente na entrada do fórum, na saída do fórum, para, muitas vezes, tomar satisfação com relação a determinadas decisões que são tomadas em determinadas sentenças, bem como para perguntar algumas informações a respeito. E, principalmente, quando a gente trabalha nessa parte criminal, a gente sempre está correndo muito risco com relação à nossa segurança. Então, é uma forma de a gente aprender como detectar os perigos e como a gente pode lidar com eles para evitar que algo mais grave possa acontecer. Coronel, quantos juízes participaram e qual o balanço dessa atividade? Nós tivemos, para essa primeira turma, 16 magistrados. Há uma previsão de mais três turmas a serem realizadas ainda neste ano. O balanço é muito positivo, porque, embora todos nós estejamos garantindo o máximo que pudermos em termos de segurança, nós da assistência militar, nós entendemos que o magistrado pode contribuir com a sua própria segurança se ele tiver conhecimentos básicos. Por exemplo, nós fizemos que ele tivesse aula de técnicas de defesa pessoal, nós tivemos aula de evasão, de direção defensiva, que ele pudesse, numa situação, dirigindo seu carro, sair rapidamente daquele local. O próprio treinamento de tiro. Então, todas essas disciplinas que foram passadas para os magistrados foi para capacitá-lo, para ele ficar em condições de também fazer a sua defesa, a sua segurança, contribuindo, obviamente, com o trabalho que já é feito por nós. Então, o nosso intuito é capacitar o máximo que pudermos os magistrados para que eles possam agir em situação como, por exemplo, não estiverem, inclusive, conosco, com algum tipo de segurança. Além do curso voltado para magistrados, que outros treinamentos foram promovidos? Sim, Pâmela. Nós, inclusive, nesses dois anos de gestão de esbarrador Gleice, nós fizemos capacitações para que os nossos policiais estivessem em condições de prestar um melhor serviço de segurança, não só aos magistrados, mas toda a população, todos aqueles que precisarem do judiciário cearense. Então, nossos policiais fizeram cursos também de defesa pessoal, treinamento de tiro, fizeram cursos da própria proteção de autoridades. Nós tivemos, policiais fizeram cursos, inclusive, em outros estados, no Paraná. Oficiais que foram formados em São Paulo para dar o treinamento de tiro para os nossos policiais aqui em Fortaleza. Nós tivemos também cursos de proteção de autoridade aqui na Casa Militar do Governo, também um curso feito em parceria com a Academia Estadual de Segurança Pública. E a Casa Militar do Governo, mais de 50 policiais nossos fizeram curso de proteção de autoridade nesses dois anos. Então, a nossa tropa mais preparada, a tendência é de termos um judiciário mais seguro. Coronel, que outras medidas o Poder Judiciário planeja para reforço da segurança? Pamela, nós queremos muito um judiciário que atenda bem as pessoas, que as pessoas se sintam bem e seguras para o que buscam dentro do judiciário. Então, todas as medidas que nós pudermos fazer para garantir às pessoas, não só a sociedade como um todo, mas os magistrados, os servidores, as instituições parceiras, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública, o Ministério Público, todos que estão dentro do judiciário ou que procuram o judiciário, nós faremos buscando um melhor serviço prestado a todos esses entes. E, para isso, nós não podemos deixar de dizer que vamos continuar investindo na tropa de policiais e bombeiros que compõem hoje o judiciário, porque investindo neles, nós nos tornaremos melhores profissionais e esse serviço será melhor, com certeza, para todos que procuram e fazem o judiciário. Eu conversei com o Tenente Coronel Clauber de Paula, chefe da Assistência Militar do TJCE. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e continuamos à disposição. Em Juazeiro do Norte, a arte tem sido importante ferramenta de ressocialização de jovens que cometeram ato infracional. No corredor que dá acesso ao 2º Juizado Especial Cível e Criminal, à Vara Única da Infância e Juventude e ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Juazeiro do Norte, as paredes ganharam verdadeiras obras de arte. As unidades funcionam em prédio anexo ao Centro Universitário Leão Sampaio. As 17 telas foram pintadas por jovens do Centro Socioeducativo José Bezerra de Menezes a partir da visão deles sobre o tema justiça. Os adolescentes participam do projeto Valorizando a Cidadania do Menor em Conflito com a Lei. A gente começou a outra frente do SEJUSC, que é a parte da cidadania, que a gente ainda não tinha iniciado. Então, pensamos o que é que poderíamos fazer nessa parte da cidadania. E surgiu a ideia de tentar dar mais cidadania aos menores, às crianças e adolescentes que estão em conflito com a lei, que hoje estão internadas no Centro Socioeducativo de Juazeiro do Norte. Os jovens também pintaram as paredes das salas onde ocorrem as audiências de conciliação e mediação promovidas pelo SEJUSC. O trabalho foi supervisionado pelo professor Anderson Petrova, que ressaltou a importância da arte na ressocialização. A arte e a educação dentro das unidades, uma questão de se entender, de entender as perspectivas futuras fora da unidade, de se perceber dentro da unidade, de entender o que levou a esses jovens a estarem cumprindo medidas socioeducativas e de ver através dessa oficina um novo rumo na vida, uma nova perspectiva e, às vezes, uma profissão nisso. O projeto agora, na sua segunda fase, vai iniciar com práticas de justiça restaurativa dentro da unidade, onde eles estão cumprindo a medida socioeducativa. vão fazer também yoga, meditação e práticas sistêmicas. Isso no intuito, realmente, de fazer com que esse adolescente olhe para si mesmo, tenha uma autoavaliação e ele possa verificar, realmente, que ele pode ser uma pessoa melhor. As palavras pintadas na parede refletem os sentimentos desse jovem. Ele conta que se encontrou na arte e ficou entusiasmado com os elogios recebidos. Agora já consegue acreditar em um futuro promissor. É uma sensação incrível, você está aqui, você faz uma coisa, chega uma pessoa e fala, olha, isso está lindo, qual foi esse garoto que fez isso? Você fica bastante, assim, emocionado. Pintura, para mim, eu vou levar como uma profissão, para mim, para o resto da minha vida. O Vidiciar em Evidência fica por aqui, confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho